Ok, chegando aí no Museu da República, acompanhamento a um bombeiro, tiros, tiros, bombeiro, roubou um caminhão de, de, do corpo de bombeiros e ele tá louco, disparado aqui na esplanada. Catedral, Catedral de Brasília. Ok, então, o pneu do carro tá estourado, afasta, hein, afasta. Caraca, meu irmão, tenso, 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 perdeu o controle, perdeu o controle, perdeu o controle, vai tombar, vai tombar. Vai tombar, vai tombar, vai tombar. Tombou, tombou, tombou. A especialmente, o pneu do carro tá estourado, vai zombar. Este sendo o pneu do carro tá estourado, vai zombar, vai tombar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.